Só quero fazer hit de pra quem quer namorar Só quero fazer hit de pra quem quer namorar Tô mandando passinho, eu quero ver pegar De bigode loirinho, nós tá tipo Neymar Tô mandando passinho, eu quero ver pegar De bigode loirinho, nós tá tipo Neymar Tô mandando passinho, eu quero ver pegar De bigode loirinho, nós tá tipo Neymar Tô mandando pra sim, eu quero vencer tá De pico a de loirinho, nós tá tipo Neymar Então joga pra quem pô, DJ TK quer o trem Senta e trava, que que para, chama tua nega também Senta e trava, que que para, chama tua nega também Então joga pra quem pô, DJ TK quer o trem Senta e trava, que que para, chama tua nega também Vai, seta, seta, vem neném Tá com raivinho de que ninguém vem Tá com raivinho de que ninguém vem Tá com raivinho de que ninguém vem ving convicted de papo é o cara sem mente Só quero fazer hit, 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 pra quem quer namorar Só quero fazer hit, 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 pra quem quer namorar Tô mandando pra sim, eu quero ver pegar De bigode loirinho, nós tá tipo Neymar Tomada no passinho, eu quero ver pegar De bigode loirinho, nós tá tipo Neymar Tomada no passinho, eu quero ver pegar De bigode loirinho, nós tá tipo Neymar Tomada no passinho, eu quero ver pegar De bigode loirinho, nós tá tipo Neymar Então joga pra quem? Pro DJ TK que é o trem Senta e trava aqui que o para chama do amigo é também Vem nós jogar paquei pro DJ TK que é o trem Senta e trava aqui que o para chama do amigo é também Vai certa, certa vai neném, ah, certa vai neném Tá com raiva de que neném? Tá com raiva de quem? Tá com raiva de que neném? Tá com raiva de quem? É na funk do momento, bota, bota pra bombar